Oh, não busques ansioso, paz no mundo enganador, Pois é só Jesus bondoso, o verás Consolador. Ah, o Senhor Jesus entrega Tua mente e coração, Pois o mundo só te leva à eterna perdição. Ouve bem, Jesus te chama para te regenerar, Com celeste amor te ama e deseja te salvar. Ah, o Senhor Jesus entrega Tua mente e coração, Pois o mundo só te leva à eterna perdição. Pelo mundo tens andado, Longe do meu Redentor, Não mais sirvas ao pecado, Serve a Cristo teu Senhor. Ah, o Senhor Jesus entrega Tua mente e coração, Pois o mundo só te leva à eterna perdição. Ah, o Senhor Jesus entrega Tua mente e coração, Tua mente e coração,